Oi galera, hoje a galera do Plano BM está aqui no Barragem do Mel, BR-232 no município de Flores, Pernambuco e aí aqui você vai passando aqui na BR-232, isso aí tem de tudo para vender temos pé de mandacarul, chique-chique, temos o codiflado não sei como é o nome científico, mas tem de tudo aqui tudo que você quiser, passando aqui na BR-232 você encontra de tudo é isso aí quem vai destino Serra Talhada, quem vai seguindo aqui a equipe do BM hoje aqui no Riacho do Mel e justamente estamos aqui com o nosso amigo Wesley Magalhães canal Sertão Mamoeiro no Youtube se inscreva no nosso canal no Youtube bom dia, e aí Wesley, tudo bem? e aí meu amigo, boa beleza só de boa então amigão, o que é que você tem a dizer para os nossos amigos que estão nos assistindo agora aqui no canal Sertão Mamoeiro quero mandar um abração para a galera, toda a galera do Sertão canal Sertão Mamoeiro, não é isso? quero mandar um abração para o meu amigo Danilo Silva, da Rádio Mamoeiro Sato Danilo meu irmão, quer dizer que em breve a gente vai estar aí, viu, no seu programa lançando meu mais novo trabalho quer no quarto de motel, quer o novo CD, viu? vai ser estouro papai abraço abenço